Música Os familiares de Dom Paulo, seus três irmãos aqui presentes, sobrinhos, netos, netas, o cabido metropolitano da arquidiocese de São Paulo, os membros do Conselho de Presbíteros da Arquidiocese, os senhores bispos auxiliares da Arquidiocese, aqui também estão. Música Rezemos juntos. Pelo falecido Dom Paulo, nós vamos agora encerrar a vigília, antes de iniciarmos a Santa Missa, por isso convido os parentes familiares, se querem ainda se aproximar o momento, em seguida nós fechamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O coral já pode entoar a ladainha de todos os santos. Todos respondemos, rogai por ele. Amém. 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 Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Todos os santos anjos e arcanjos, São João Batista, São José, Todos os santos patriarcas e profetas, São Pedro, São Paulo, Santo André, São Tiago, São João, São Tomé, São Tiago, São Felipe, São Bartolomeu, São Mateus, São Simão, São Tadeu, São Matias, São Barnabé, São Lucas, São Lucas, São Marcos, São Paulo, 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 São Santo Estevão, São Lourenço, São Vicente, São Fabiano e São Sebastião. São João e São Paulo, São Cosme e São Damião, São Gervásio e São Protásio, todos os santos mártires, São Silvestre, São Gregório, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Martinho, São Nicolau, Todos os santos pontífices e confessores, Todos os santos doutores, Santo Antão, São Bento, São Bernardo, São Domingos, São Domingos, todos os santos sacerdotes e levitas, Todos os santos monges e eremitas, Santa Maria Magdalena, Santa Agatha, Santa Luzia, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Catarina, Santa Anastasia, toda a Igreja, todas as Santas Virgens e Veúva, toda a Igreja, São Francisco, Santa Teresa São José de Anchieta Santo Antônio de Santana Santa Paulina Papa e Floresta Beato Mariano Papa e Floresta Beata Assunta Papa e Floresta Todos os Santos e Santas de Deus Papa e Floresta sede-nos propício, ó filho Senhor, para que nos livreis de todo o mal, ó filho Senhor, para que nos livreis de todo o pecado, ó filho Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ó filho Senhor, pela vossa encarnação, ó filho Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ó filho Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ó filho Senhor, apesar de nossos pecados, ó filho Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ó filho Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço, ó Papa, os bispos e todo o clero, ó filho Senhor, ó filho Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ó filho Senhor, para que vos digneis conceder a vossa misericórdia, a todos que sofrem tribulações, ó filho Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço, Para que vos condigneis conceder a este vosso servo o descanso eterno